Três frases que vai deixar aquele homem maluco por você. Meu nome é Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de alto valor. O que eu vou te passar, as três frases que eu vou te passar, você pode utilizar pra qualquer etapa do relacionamento. Quando tiver ficando, quando tiver na friendzone, quando tiver querendo ficar, tá noivo, tá casado, tá namorado, tá casado 100 anos, usa essas três frases, porque elas são muito, mas muito poderosas e coloque ela à prova. E pra dar força pra essas estruturas, essas três frases, a gente vai usar o elemento do desejo e da conexão. E galera, conexão equivale ao fermento de um bolo. Isso é, vai fazer a coisa crescer. Ah, você entendeu a parada? É como se fosse assim, ó. Deixa eu dar um exemplo. Quando você tem uma relação, você vai fazer, sei lá, você vai fazer sexo com um cara que não tem conexão, é uma coisa carnal, é uma coisa, é uma coisa. Agora, com conexão é a coisa, entendeu? É dez vezes melhor, esse é o poder da conexão. Por isso que conexão é uma coisa importante, é por isso que você tem que aprender a brincar, a dominar a conexão. E tudo isso baseado na psique humana e a mente masculina. Então vamos lá, direto e reto, nas três frases que você precisa saber pra brincar com aquele cara e fazer o desejo explodir. Primeira frase, nessa primeira frase a gente vai fazer o seguinte, vamos usar uma abordagem indireta, isso é, eu não vou fazer aquele elogio direto e reto, nossa, lindo, gostoso, já é ou já era. Não, é uma abordagem indireta, ou seja, a gente vai comer pelas beiradas, só que de forma muito mais poderosa, porque tá lidando com a psique masculina, humana, com a conexão e com o desejo, lembra que eu falei? O que a gente vai fazer é elogiar a confiança dele em, elogiar a confiança dele em. Se liga, o homem, ele gosta de ser seguro, de transmitir segurança. E a gente vai elogiar esse poder que esse cara tá tendo, e assim ele vai ficar maluco com isso, ele vai sentir uma dose de validação, né, caramba, eu sou isso? Que legal, essa mulher interessante, mave, acha isso de mim? E aí ele vai estufar o peito, é verdade, eu sou isso tudo. Lembra a psique masculina? Então vamos lá. Tudo que você vai falar é dizer que ele é muito confiante em algo. Tá vendo que eu não tô elogiando a barriga de tanquinho dele, eu não tô elogiando a barbichinha dele, eu não tô elogiando o bracinho definido dele, eu estou elogiando a confiança dele em fazer algo. Frase número um, por exemplo, nossa, você é muito confiante no volante, nossa, você é muito confiante em liderar a sua equipe, nossa, você é muito confiante em falar pra essas pessoas desse determinado tema. Às vezes o cara, ele, sei lá, é professor, ele domina um tema, e ele tá conversando sobre alguma coisa, nossa, você passa uma confiança, se entende mesmo desse assunto. Elogiar a confiança dele em, ou em algo, essa é a frase. Gostei da sua confiança quando você falou de tal coisa. Ou então, genérico, nossa, a forma como você fala, passa uma confiança, você fala com confiança, entendeu que você tá elogiando a atitude, a ação dele em algo, e mostrando, usando a palavra confiança. E a gente tá validando aqui o esforço dele. Então, pra ele se sentir confiante em algo, na direção, em falar, em qualquer coisa, ele precisou de esforço, de domínio sobre aquilo. Então, quando você valida isso, é muito mais poderoso do que falar, nossa, elogiar o barriga de tanquinho. É muito melhor você falar do processo, elogiar o processo. Caramba, você tem uma confiança em malhar o abdômen? Seria como se fosse isso. Você tá elogiando o esforço. Poucas pessoas valorizam o esforço. E é aqui que você ganha. Esforço é esforço, como a própria palavra diz. Então, essa frase deixa o cara maluco, e explode a conexão. Segunda frase que vai explodir a mente daquele cara, vai deixar ele maluco, é quando você valida ele como sendo um homem que te transmite segurança. Quando você fala que você se sente segura com ele, cara, ele vai se sentir o bate, mandar o cara mais incrível, e o abdômen dele vai estufar, e o braço dele vai ficar gigante, e ele era desse tamanho e vai ficar assim, sabe? Inflado. Já diziam as más línguas que o maior órgão sexual do homem é o ego dele. É verdade, galera. O ego frágil masculino. E quando você valida ele da forma certa, ou seja, falando que ele foi capaz de te proporcionar segurança, que você se sente segura com ele, o cara vai ficar doido dentro da roupa. Tudo que você tem que falar é algo como, nossa, eu me sinto segura nos seus braços, caramba, eu me sinto segura com você. Ou então, pedir coisas que apelem para segurança. Mas eu vou explicar isso melhor na terceira frase, porque eu vou fazer um mix, um combinado. Mas, entendeu essa parada? O que você tem que trabalhar aqui é dizer que você se sente segura com aquele cara. Então, ele foi capaz de transmitir segurança. Segurança física ou segurança intelectual? O que é segurança intelectual? Ele falou, nossa, eu só confio em você para me ajudar com tal coisa. Você me passa muita segurança, eu fico segura quando estou com você me explicando isso. Ó, segurança física ou intelectual. E a terceira frase, ela é muito poderosa. E ela vai apelar para a conexão e o desejo. E fique à vontade para usar as três frases com o mesmo cara, com o seu namorado, com o seu marido, com o seu noivo, com aquele cara que você não ficou ainda, porque é um corpo que você vai empilhando essas frases. Um dia você fala isso, outro dia você fala aquilo, e isso vai criando um poder. E o cara, meu Deus, esse lugar tem uma coisa diferente, eu consigo me conectar com ela de uma forma fora do comum. Pois é, você está apelando para as necessidades que o cara tem. Você está apelando para o ego, você está usando a conexão e o desejo. Agora, você liga nessa terceira frase aqui. Que louco. Um belo dia, você vai chegar e falar assim para esse cara. Tem alguma coisa em você que mexe comigo? Uma frase despretenciosa, uma frase leve, uma frase que tem uma leve pitada de desejo, algo mexe comigo. Você não falou se é sexual, você não falou que é intelectual, você não falou que é de amigo, você vai devolver para ele, deixa ele alucinar. Você tem alguma coisa em você, você validou ele como é, você aceitou ele como é, e você já disse que existe uma conexão entre vocês. Você está jogando uma heterossugestão. Olha que palavra bonita, heterossugestão. Essa frase é muito, muito, muito poderosa. E aí ele pode perguntar, nossa, o que é? Não falo o que você sabe, não sei o que é ainda, mas é uma coisa, eu não sei explicar, deixando o mistério. Mas quando eu souber, eu vou te falar, relaxa. Está vendo o poder que você está colocando nas suas mãos, eu não sei o que é, jogando com o mistério, uma hora eu vou te falar, quando eu souber, isso vai dando linha. Você está usando uma estratégia que eu chamo de caminhar, caminhar, sem chegar no lugar. caminhar, caminhar, sem chegar no lugar. Conexão, desejo, sugestão, tudo numa frase só. Validação, e validação é tudo que o homem quer perante uma mulher. Aquele homem, ele quer ser validado por uma mulher. O homem, ele quer ser aceito por essa mulher. E você está aceitando, a gente é igual, a gente é parecido, você já mexeu comigo já. Eu não sei como, o que é, quando, por quê, mas você já mexeu comigo. Eu te aceito como você é. A gente criou uma conexão. Bom, isso é poderoso. Agora, poréns aqui, vírgulas aqui, asteriscos aqui. Tem que ser genuíno. Não inventa coisa, vou forjar uma situação, vou elogiar algo que eu nem gosto, mas eu sei que ele gosta. Tem que ser de dentro para fora. Tem que ser genuíno. Senão, você está sendo uma bajuladora e ninguém gosta de bajuladora. Na história do universo, os bajuladores se deram mal e a gente, nós humanos, a gente é treinado para enxergar bajuladores. Por quê? Os bajuladores nunca se dão bem nas histórias. Porque a gente, de uma forma ou de outra, já identificou os bajuladores. O ser humano, ele é perito em enxerar, em farejar inautenticidade. Então, quando é uma bajulação barata, a gente vai saber. Vê algo que te toca de dentro para fora que faz sentido e fala com o coração. aí a parada vai explodir. Ítalo, não tem nada para falar desse cara e agora me ajuda, vou te ajudar. Se você não tem nada para falar desse cara, da autoconfiança dele, como você se sente segura nele ou como ele mexe com você, não é melhor trocar de cara porque alguma coisa errada aí. Eu acho, eu alucino se está com o cara errado. Vai para a próxima. Pior do que está perdendo tempo com o cara certo, é estar perdendo tempo com o cara errado. libera esse cara aí para ser feliz com quem acha ele confiante, bonito, não sei o quê e vai encontrar o seu cara que faz você se sentir segura, você admirar ele. Se você não está, está difícil encontrar alguma coisa de admiração, eu acho que o problema não está nele. O problema está em você que está com esse cara ainda. E mais, eu vou te dar uma dica extra. Isso aqui não vale só para os homens, não. Quem que você gosta que está parte do seu ciclo? Parentes, uma pessoa que convive com você, uma amiga. Valida essa pessoa. Valida essa pessoa. Fala que ela é confiante. Fala que você gosta de estar com ela. Nunca é tarde para fazer isso. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu estou gerando valor para você. Senta o dedo nesse like e comenta aqui embaixo se você gostou, se fez sentido, se você vai usar, como é que foi. Comenta aqui embaixo e se inscreve no meu canal. Se você se inscreveu ainda, está assistindo o vídeo e não se inscreveu, como assim? Toca nesse botão vermelho, aí, mulher, para se inscrever, para se juntar nessa tribo Mave, mulheres de alto valor, clica nesse botão vermelho e assina o meu canal. E do lado, vai ter um sininho. Toca nesse sino, badala esse sino para toda vez que eu vir aqui quebrar o código dos homens você ser notificada, tá bom? Clicou no sino, badalou, e agora, uma coisa. Meu Instagram, arrobaitaloventura, vai lá, se inscreve no meu Instagram. Lá eu estou postando todo dia, eu faço live, eu faço enquete, mostro meu dia a dia, mostro minha rotina, mostro meus filhos, mostro minha família, eu vou amar saber que você saiu do YouTube e foi lá no meu Instagram, arrobaitaloventura. E pode ser quando você chegue lá, tem um cartazinho lá no Stories, faça uma pergunta para mim, deixa sua pergunta lá que eu vou responder nos Stories, combinado? E comenta na última postagem, e talão, vim do YouTube. Eu vou adorar saber isso. Então vai lá, arrobaitaloventura que eu te espero lá. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.